. 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 Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Isa, titular da comissão. Bom dia, Edson Schickini, relator da comissão. Bom dia aos que estão aqui nos assistindo. Bom dia a todos que vão estar tendo ciência dessa importante comissão da BRK. Hoje nós estamos abrindo a segunda sessão de oitiva, onde estamos aguardando a presença do ex-prefeito doutor Aloysio, e à tarde teremos mais uma oitiva com o Antônio Nunes. Vamos aguardar por 15 minutos oficializar, para a gente dar início à nossa sessão, aguardando o doutor Aloysio, que, segundo o Schickini e a Isa, Vicente, tiveram contato com ele ontem, e ele falou que ia mandar um documento para poder oficializar a não ouvinda. Mas nós vamos abrir a sessão aguardando o doutor Aloysio, tendo em vista que ele não oficializou essa casa, não mandou nenhum comunicado informando formalmente a sua ausência. Estamos aguardando o doutor Aloysio para a sessão de hoje, porque não tem nada oficializado junto à comissão. alguma coisa a falar, Schickini? E a Isa, fique à vontade. Bom dia a todos, a quem está aqui e a quem nos assiste, a meu amigo presidente Amaro, a vereadora Isa. Só informar que ontem eu fui procurado pelo ex-prefeito doutor Aloysio, era umas 9h30, 10h da noite, por telefone, e ele informando que não poderia estar aqui hoje, porque ele estava voltando de férias e também não recebeu nada oficial. Ele foi comunicado via WhatsApp, que teria que comparecer hoje, às 10h da manhã, para ser ouvido aqui por essa comissão. Então, eu comuniquei ao presidente, mas como nós não temos nada oficial dele para cá, nem daqui para lá, nós vamos aguardar os 15 minutos e entrar em contato com ele para marcar uma nova data. Obrigado a todos e um bom dia. Bom dia a todos e todas. Igualmente, eu fui ontem procurada pela representação advogado do ex-prefeito, que informou que ele não poderia estar ausente, que eles iriam enviar o ofício para esta casa, através dos meios cabíveis para tratar de uma nova data e horário. do ex-prefeito. vamos aguardar o tempo estabelecido para que podamos encerrar ou dar início à oitiva. Pode ficar à vontade, vereadores. Vamos na guarda de 15 minutos, aguardando a presença do doutor Aloysio Santos Júnior, porque oficialmente não fomos notificados e informados da sua ausência. da sua ausência. Ok? Ok. 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 Obrigado. 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 Bom, retornamos. Se passaram os 15 minutos estabelecidos, estamos aqui no momento registrando a ausência do ex-prefeito Aluísio Santos Júnior, a oitiva da comissão de hoje. Chiquinha e Elisa, algo a acrescentar? Então, com a graça de Deus, encerramos por hoje mais uma sessão de oitiva da CEP, ICI da BRK. Muito obrigado a todos.